O que é o meu entendimento? Hoje não julgarei nada do que acontecer. Serei honesto comigo mesmo, hoje. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual. Não pensarei que compreendo o todo a partir de fragmentos da minha perceção que são tudo o que posso ver hoje reconheço que isso é assim e desse modo sou libertado de julgamentos que não posso fazer assim liberto a mim mesmo e àquilo que eu contemplar para estar em paz tal como Deus nos criou Pai, hoje deixarei a criação livre para ser o que é honro todas as suas partes nas quais estou incluído somos um porque cada parte contém a tua memória e a verdade tem que brilhar em todos nós como em um só